Chegou bem na hora. Vamos ver os pescadores de ossa? Vamos sim. Beleza. Tá. Sinta fivelando? Sinta fivelando? A gente vai até aquele ponto marcado ali na tela e aí vamos seguir a linha limítrofe pra ver se tem alguém do outro lado. Aliás, parece que tem alguns de olho na linha ali, hein? Ó, tô vendo a linha ali. É. Tecnicamente, ele pode estar do lado de cá. É. Bom, ele tá bem em cima da linha. É. Eu vou andar por cima dela. Oi, vocês estão em cima da linha. Estão em cima. Estão metade lá, metade cá. A linha é aqui. Vocês estão bem em cima. Tá. Estão com as licenças? Tem licença aí? Vocês estão com as suas licenças? Tá bom. Obrigada. Perfeito. Obrigada, pessoal. Só cuidado aí, hein, capitão. Obrigada. Onde eu tô? Ele vai ficar bem na linha. É. Ele falou, bom, o camaroneiro tá lá. E eu falei, você tá bem no limite. Muito cuidado. Sabe de qual daqueles eu gosto? De qual? Aquele que tá saindo pra direita. É. É. É isso que ele tá fazendo. É, mas por quê? Vai ver, ele terminou. Vai ver que ele vai devolver as ostras pro mar. Pode ser. Uh, o que ele tá fazendo? Quanta ostra, olha lá. Vai pegar as suas coisas. É, já estão comigo. Quantos sacos tem hoje? Vinte e dois. Vinte e dois? Quer ir dar uma olhada nelas? Ok, capitão. Prontinho. Ok. Vou checar as ostras e tá resolvido. Deixa eu olhar essas aqui. Eu queria colocar essas na mesa, tudo bem? É, tira essas pra eu poder olhar. Valeu. Tá tudo aí. Muito obrigada. Eu tô fazendo a contagem pra ver quantas ostras pequenas tem num saco. A secretaria monitora o tamanho das ostras pra garantir uma população sustentável. Não pode ter mais que 5% de ostras abaixo do tamanho. Tá em 11%. Mais ou menos. Tá. Me dá um minutinho? Tá com 10%. Tem certeza? Um pouquinho a mais. Ele sabe que tá em 11%. Vamos ver outro saco? Beleza. Deixa comigo. Não pode ter mais que 5% de ostras abaixo do tamanho. Ele tá com um pouco mais que 10. Então, como tem mais de 20 sacos, a gente conta dois e tira a média. Se tiver acima, ele recebe uma multa. Aqui tem 298 voas e 40 abaixo. Eles têm que devolvê-las e todo mundo no barco leva a multa. Então, capitão? São 300. Só poderia ter 15 pequenas. E, cara, tinha bastante. Eu contei até o fim. Tudo bem. Assina aqui. Não é nota de culpa. É só um compromisso de contatar o juiz e que vocês foram autuados. É só telefonar. Pronto. Bom dia pra vocês. Igualmente. Como a população de ostras foi diminuindo quando passa do dobro do limite, já que eles vivem disso, seria de se esperar que eles respeitassem o limite pra manter a população de ostras num bom nível. Não é? O que você pode fazer? Então, shape doar. E aícho. Obrigado.